Olá, meu nome é Paulo Lima, hairstylist aqui do LMBH Shopping e hoje estarei dando dicas de um corte que vai ser super usado, super tendência no inverno 2015, o Long Bob e quem está aqui com a gente é a Lestícia Antunes a nossa modelo vai cortar o cabelo dela, onde é um cabelo muito, muito cacheado vamos fazer esse corte Long Bob para valorizar mais ainda o rosto que ela tem o Long Bob não é nada mais nada menos que o Chanel, só que alongado qualquer tipo de cabelo é recomendado, liso, cacheado, ondulado, crespo, qualquer tipo de cabelo esse corte foi super tendência nos anos 90 ele surgiu mesmo, ele é de origem dos Estados Unidos Olá, meu nome é Camila, sou a make-up do LMBH Shopping e agora que a Lestícia já está pronta, o cabelo dela já está pronto para o inverno de 2015 eu vou ensinar as tendências de maquiagem para agora para começar eu vou delinear os olhos dela com azul agora na pele dela eu vou fazer o contorno para fazer o jogo de sombra e iluminação na boca da Lestícia eu vou passar uma tonalidade de rosa mais clara agora eu vou passar na Lestícia o rímel nos cintos dela e tem que ser muito porque a referência vai ser os anos 60 então muito rímel nos cintos vamos pentear a sobrancelha não vamos destacar porque no verão que as sobrancelhas ficavam mais destacadas e no inverno a tendência não é essa agora a Lestícia já está pronta para arrasar no inverno e aí e aí